E tivemos hoje pela manhã a divulgação do CPI que saiu dentro do esperado, contudo o Bitcoin não reagiu muito bem aqui não, inclusive aqui pessoal tem algo muito ruim acontecendo no curto prazo que é importantíssimo vocês prestarem atenção aqui no Bitcoin, aqui na Binance olhando aqui nos indicadores, vamos comentar sobre isso aqui, o que a gente pode esperar para os próximos dias para o Bitcoin. Tá me parecendo aqui agora pessoal, tá com dificuldade o Bitcoin de conseguir buscar a região lá dos 63,800, 64 mil dólares, quero ameluar o final aqui desse long no Bitcoin, consegui só fazer uma parcial, estou aqui agora arriscando praticamente quase aqui, buscando, vai quase buscando um stop aqui nessa operação do Bitcoin e se romper aqui e começar a perder a região dos 57.600, pessoal, a gente pode ter problemas com o Bitcoin e buscar a região dos 53 mil dólares para baixo ali que seria bem intenso para o Bitcoin, perder aqueles volumes conforme eu comentei para vocês ontem seria catastrófico para o Bitcoin. Então vamos lá pessoal, não esqueça de antes de mais nada deixar o likezinho aí embaixo do vídeo que é muito importante para apoiar, continuar fazendo esses vídeos. Peço desculpas, eu não consegui fazer live hoje porque a internet aqui onde eu estou não está muito me ajudando, a internet está um pouquinho lenta, eu estou com dificuldade até para abrir alguns sites aqui da CME, eu estava tentando abrir agora há pouco, CME Group, e não estava conseguindo fazer a abertura do site aqui com velocidade. E olha só, aqui inclusive na CME Group, pessoal, a previsão aqui para o mês de 18 de setembro, daqui a um mês, a gente vai ter decisão de taxa de juros, então a previsão aqui, estamos discutindo sobre um corte ou dois cortes, então a previsão aqui por enquanto é de um corte, mas o pessoal está aqui com 43% de chance de ter dois cortes da taxa de juros. E o CPI, o que a gente pode falar do CPI aqui agora? E acho que esse é o ponto principal aqui do vídeo de hoje, é o seguinte, o CPI, pessoal, ainda está elevado, cortar juros com o CPI que não está nem próximo de 2%, a inflação está nem próximo de 2%, vou cortar juros. Imagina só, a inflação vai continuar aumentando com o cenário que está nos Estados Unidos, o cenário de desemprego alto, desemprego aumentando, o cenário de estagfação, como eu comentei para vocês nos últimos dias. Então esse cenário é péssimo, o mercado pode começar a precificar isso aí, então esse é o principal motivo. O DXY acabou aqui agora tendo uma correção, essa correção do DXY aqui, na minha opinião, tem sido bem maluca aqui junto com o SP500, só uma olhadinha com o SP500 que você fez hoje aqui, deu uma subidinha no dia de ontem, a internet está bem ruim aqui, pessoal, peço desculpas para vocês, está bem tenso aqui, a minha internet não vai me ajudar só um pouquinho. O SP500 subindo aqui, com o DXY caindo, o Bitcoin parado ali, ele vai achar essa correção, e vamos ver se a SP500 vai ter força para romper esse topinho aqui, seria muito positivo. E o Bitcoin acabou prendendo gente acima que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, e essa base aqui que a gente não quer ver o Bitcoin perdendo, perder essa base de 57, 600 seria péssimo para o Bitcoin, a gente poderia formar aqui esse topinho duplo nessa região. Aqui é uma região aqui que é importante prestar atenção, que eu vou mostrar para vocês aqui, se você começar a perder isso aqui, essa região, a gente pode ir lá para a zona dos 54, 53. E essa zona que o Bitcoin teve resistência é uma zona ponto-chave aqui, olha só. Se vocês puxarem esse Fibonacci do topo fundo, vocês vão ver que essa aqui é a zona de 68, exatamente onde o Bitcoin teve resistência. E se ele não conseguir romper essa zona aqui dos 62 mil dólares, começar a perder aqui, buscar essas reações de baixo, o risco maior é a gente acabar perdendo esses volumes aqui. Isso seria péssimo para o Bitcoin, fazer esse dead cat bounce aqui. Quando a gente não consegue romper 68, o cenário mais provável é a gente acabar rompendo esses fundos. Mas, de novo, como a gente teve muito volume, muita queda de open interest aqui, pessoal, por enquanto, só acredito que o Bitcoin vai segurar. Perder isso aqui significa realmente um cenário catastrófico, conforme eu falei com vocês nos últimos vídeos, de a gente acabar buscando patamares, valores mais baixos para o Bitcoin, que seria bem complicado. Então, gerencia o seu risco. Tem a caixa para esse cenário, caso aconteça. Caso aconteça, tá bom? Aqui eu estou analisando, não estou dizendo para vocês o que vai acontecer, porque eu e ninguém sabe o que vai acontecer. A gente está só aqui tentando, buscando oportunidades para fazer trades no curto prazo e analisando as possibilidades de Bitcoin. Por enquanto, continua esse long. Acredito que, contudo, achando que não vai dar certo esse long aqui agora, devido ao volume que a gente achou aqui agora nesses candles. E também o fato de termos deixado a gente presa acima aqui no Bitcoin. Olhando o da Binance, a gente pode ver que o aumento de open interest aconteceu exatamente nesse topinho ali, nessas rezonas aqui de cima. Tá vendo? Então, o aumento de open interest grande na Binance, prendendo gente acima. Então, o que acontece? Quando a gente prende gente acima, a gente acaba buscando liquidez abaixo. Então, tem que cuidar para o Bitcoin não perder isso aqui. Coloque esses tops aqui abaixo de 57.600, porque seria bem catastrófico se o Bitcoin perder. E olhando aqui o conclusivo agregado do open interest, vou mostrar para vocês que a gente perdeu uma zona de open interest importante. Olha só. A gente acabou perdendo essa zona aqui agora de open interest. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tinha aqui uma grande acessa de open interest. E essa galera aqui agora, aqui em cima, tá vendo aqui em cima? Essa galera aqui agora, aqui em cima do open interest, ficou preso aqui. Ficou preso, tá vendo? O pessoal está preso aqui. Então, o preço foi tipo de descuadro de voltar, tá bom? Então, eu acredito que esse trade meu aqui não valha mais certo. Esse long. Fiz uma parcial. Infelizmente, agora a situação é esperar pelo stop aqui. O que eu estou esperando nesse momento, tá? Até poderia tentar fechar essa operação já logo, para poder ficar tranquilo. Então, assim, estamos tendo open interest aqui também. Está cabuloso o dia aqui. O dia está bem bizarro aqui, tá, pessoal? Enfim, não sei se eu vou fechar essa operação. Estou querendo fechar, honestamente, tá bom? Mas como temos open interest abaixo aqui ainda, eu não sei. Tenho um pouco de dúvidas. Mas olha só como prende, como o Bitcoin prende aqui ainda a gente de cima, né? Então, isso que você tem que analisar sempre no dia a dia, tá bom? Então, aqui é o último suporte do Bitcoin. O Bitcoin tem até a região dos 56.800, mas o top vai estar antes, tá? Começar a romper aqui para baixo, eu já diria para vocês que a coisa fica bem complicada, tá bom? Caso a gente consiga romper esse triângulo aqui que está formando, possível formulação de triângulo aqui nessa região, começar a romper isso aqui, né? Para cima, seria bastante positivo. A gente poderia buscar, então, o patamar aqui. Pelo menos buscar a região entre 64 mil dólares, acredito que seria possível para o Bitcoin, dependendo de onde eu romper aqui, tá? 64, 105. Contudo, o cenário mais provável que eu estou achando aqui, pessoal, na verdade, olhando a liquidez do Bitcoin, se a gente romper para cima, seria pegar um pouco de liquidez nessa região aqui, tá? Então, a gente estava com um ponto de fazer uma parcial por aqui nessa região, e depois a gente acabar buscando liquidez abaixo, tá bom? Porque tem muita liquidez nos dois lados aqui, olha só como a gente tem aqui. A região de 62.800 temos liquidez, aqui tinha outra parcial no Bitcoin, tá? E temos muita liquidez formada aqui na região dos 55 mil dólares, até os 53 mil dólares, tá bom? Então, não se surpreendam se o Bitcoin faz um tipo de movimento aqui, buscar a região de cima e embaixo, tá? Aqui nos 53, poderia dar uma oportunidade de fazer compras, só que vai ser tenso, tá? Confesso que você vai ser bem tenso o Bitcoin buscando essa região aqui embaixo, tá? Outro ponto importante aí que a gente está se aproximando já, metade do mês, a gente pode ver aqui em relação às opções, a gente tem aqui no dia 30 de agosto, o Max Bank Price está agora na região dos 62 mil dólares, que é um sinal positivo. Vamos ver se o Bitcoin, ele fecha o mês aí, pelo menos nessa região, seria bem positivo, seria muito importante o Bitcoin. Vamos olhar aqui também os candles semanais aqui, outros candles importantes para ver como está aqui o fechamento dos candles, né? Deixa eu puxar aqui, a internet está bem difícil hoje. Meu Deus, cara, meu Deus, internet. Esses hotéis aqui, pessoal, internet de hotel, né? Não tem jeito, tem que comprar um Starlink para mim, essa vida nômade, trader nômade aqui, tem que comprar um Starlink e andar com o Starlink junto, tá? Porque é bem difícil. Então, assim, o semanal a gente fechou muito bem aqui, o semanal do Bitcoin. Então, por enquanto, a gente acabou não fazendo esse pivô aqui, a gente acabou fechando abaixo dos 55, o semanal seria péssimo, tá? Então, a semana seria importante a gente não fechar a semana abaixo dos 55 mil dólares, tá bom? Então, isso que é mais importante, eu diria. Começar a fechar abaixo dos 55 mil dólares pode ser um sinal de perigo. Então, 63, temos liquidez, só temos que buscar essa liquidez e voltar acima aí antes de domingo, tá bom? Esse é o ponto que eu acho importante. Deixa eu dar uma olhadinha no mensal, como é que está a situação aqui. Esse candle aqui ficou bem interessante, aí pegamos aqui um suporte no mensal também, ó. Tá? Então, o Bitcoin ou segura aqui agora, pessoal, ou a gente segura e consegue romper as máximas históricas, buscar a região acima dos 80 mil dólares, ou a gente vai perder aqui, então, esses candles, né? E daí, perder essa região dos 50 mil dólares seria péssimo aqui, tá? Comprir o Bitcoin. Vai depender um pouquinho dos mercados aí, tá? Vai depender um pouquinho da questão do macro, que no curto prazo pode impactar o preço do Bitcoin. Também tem os conflitos lá no Oriente Médio, tá? Tudo isso aí pode impactar o preço do Bitcoin no curto prazo, tá bom? Então, é um pouquinho difícil, são vários fatores aí que nos levam a... nos levam a... dão incertezas pra gente nesse momento, tá? Então, eu acho que nesse próximo mês a coisa vai ser bem complicada aí, até a gente ter decisão aí da taxa de juros em setembro, tá? Mas eu vou analisar aqui agora, tô mais tranquilo, né? Depois das últimas semanas aí, a gente teve muita turbulência no mercado, tô mais tranquilo pra, inclusive, analisar mais os altcoins aqui, vou olhar com calma entre hoje e amanhã, e vou tentar postar algumas oportunidades também no grupo VIP e Discord, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Vamos ver como vai ser aqui nos próximos dias, mas aí, realmente, essa região ali, 57, 700, Bitcoin não pode perder, né? Seria péssimo pro Bitcoin. Deixa eu ter outro indicador que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aliás, se vocês não virem também o vídeo que eu fiz aqui com... lá com o meu amigo Gerson, lá em Florianópolis, eu fui no... eu bitcoinizei o restaurante dele, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, vou deixar o link pra vocês aqui em cima, tá? Pra você também aceitar, se você tem um negócio que você presta qualquer serviço, né? Você vende qualquer serviço ou produto, comece a aceitar Bitcoin no seu negócio, não tem porquê não aceitar, tá? Então, faça isso aqui que realmente vai te ajudar aí, é uma forma de você também fazer um DCA em Bitcoin, tá bom? Então, realmente, vale a pena aí deixar o likezinho nesse vídeo também. Vamos ver se tem algum indicador importante aqui também aqui no Highblock pra olhar pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês também esse indicador aqui rapidinho da liquidez, né? E olha só como o mercado tá louco aqui, a sua forma de liquidez é muito forte acima também, tá? Por esse motivo, inclusive, que eu não quis fechar essa operação aqui, porque tá bem certo, tá? Então, pra mim, assim, eu não sei se eu vou tomar esse stop aqui, tá? Se eu tomar esse stop, beleza, cai fora, já fiz uma parcial, tá? Caso contrário, eu vou tentar fazer uma boa ou outra parcial na região ali próximo de 62,800, 63 mil dólares. Mas tem minhas dúvidas que o Bitcoin vai conseguir pegar o 64 agora, tá? Tenho realmente dúvidas que isso vai acontecer devido à situação toda aí. Tá difícil hoje aqui, hein? Meu Deus, pessoal, peço desculpas pra vocês aí, tá bem difícil aqui a internet. Tenho que tentar usar a internet no celular pra gravar os vídeos. Mas live tá bem difícil. Olha só com o Open Interest também aqui, ó. Vou olhar o Open Interest também do Bitcoin. Como a gente deixa a gente presa aqui em cima, tá? Nem atualizou, na verdade, né? Deixa eu atualizar isso aqui pra vocês. Vou fazer um update rápido aqui. Errado. Não tá atualizando aqui, tá, pessoal? Mas podem ver como aumentou o Open Interest aqui em cima dessa região, prendendo gente acima. Então, o Bitcoin tá entre essas duas zonas aqui agora importantes, só de Open Interest, tá bom? Na minha opinião, o que acontecer primeiro aqui é o rompimento. Se o Bitcoin eu consigo romper aqui a região 62, a gente pode ir lá pro 64, tá? Mas façam parcial no 62 e 800, achei uma boa ideia. E começar a perder aqui a região de 57, 600, especialmente os 56 e 700 aqui seria terrível. A gente poderia ir lá pro 53, tá? E daí ia adicionar bastante drama no Bitcoin. Por enquanto, eu tô otimista aqui, apesar de esses chegadores em curto prazo terem sido ruins, tá? E vamos ver, tá? Mas o cenário de estagrafação que eu acho que tá pegando aí, na minha opinião, e vamos ver como vai ser aí nos próximos dias. Vou dar uma estudada aqui no dia de hoje. Tá viajando, né, pessoal? Essas viagens me tomam tempo aqui, mas agora eu vou ficar pelo menos estabilizado aqui mais uma semaninha. E sem viagens longas por enquanto, tá bom? Então deixa o likezinho aí. Se tiver alguma dúvida, bota essas dúvidas aqui embaixo. E também tô respondendo perguntas lá, pessoal, lá no meu Instagram, tá? Não deixe de me acompanhar no Instagram. Vou agora responder mais uma caixinha de perguntas que o pessoal fez hoje. Eu vou responder no Instagram daqui a pouquinho, tá bom? Então, se você quiser fazer perguntas pra mim sobre Bitcoin, sobre qualquer coisa, eu estou abrindo caixinha de perguntas lá no Instagram. Então me acompanha André H. Faltz, tá? Então desculpa a internet, tá péssima aqui hoje, tá bom? Mas vai lá que o Instagram, eu vou responder pelo celular, eu consigo fazer rapidinho, tá bom? Um abraço a vocês e boa quarta-feira. Put the perfect consensus protocol into the societal mix of humans and see what happens. And I think we're gonna see war and violence weeded out of this situation. We're heading to a very...